Hoje o nosso passo a passo é desse laço aqui, né, o Amora Clover. Eu vi esse passo a passo, né, esse modelinho aqui lá no canal Laço de Maria. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link do canal também pra vocês fazerem uma visita. É um passo a passo que tem alguns detalhes, se você prestar atenção você vai conseguir fazer perfeitamente, tá bom? Então, agora vamos aos materiais que vamos precisar. Vamos à relação de materiais que vamos usar pra nosso lacinho aqui. Quatro pedaços da fita, né, número 9, 38 milímetros, de 32 centímetros, tá? É a número 9, né? Então, peguei uma fita estampada e uma lisa. E aqui a mesma coisa, uma estampada e uma lisa. Então, são quatro pedaços com 32 centímetros. Um pedaço também da fita número 9, 38 milímetros, com 42 centímetros pra fazer a base, né, essa parte aqui de baixo. E quatro pedaços com 13 centímetros pra fazer esse detalhe, né, essa parte superior do nosso lacinho aqui. Então, quatro pedacinhos com 13 centímetros. Aqui vocês viram, né, que ele foi feito só na fita de gorgurão normal e agora eu vou fazer no jeans pra vocês. Vamos usar também pra fazer o lacinho lateral e acabamento a fitinha de 10 milímetros, usando a jeans também. Usar um strass só pra fazer um detalhe, né, da decoração do lacinho. Esse strass aqui, esse rolinho aqui que eu tenho, ele é bem pequenininho. Acho que não tem especificação dele, mas esse é bem só pra dar um detalhe mesmo, um charminho a mais. Vou colocar também uma borboletinha aí, né, peguei um tom que tinha aqui na fita pra colocar em cima do jeans aí e dar um contraste maior. Então, vamos agora ao nosso passo a passo, né, como que vamos fazer aqui. E um bico de pato também, tava esquecendo, de seis centímetros, tá bom? Se quiser usar um pouquinho maior, seis e meio e sete, também fica legal. Primeira coisa, vamos montar nosso laço amora, né? Nós vamos fazer os dois lados iguais. Então, vou fazer um com você e o outro vou deixar prontinho depois. Primeira coisa, se eu quero deixar minha borboleta pra cima assim, eu vou usar a fita ao contrário, vou usar dessa forma aqui. Os dois pedaços nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Então, vou deixar assim, vou marcar o meio dessa fita, juntar aqui as fitinhas, marcar aqui o meio, colocar aqui um alfinete. Esse lado, vou fazer a mesma coisa daqui a pouquinho. Então, aqui eu deixei, peraí, só acabei prendendo aqui torto. Então, aqui eu deixei nossa borboletinha de cabeça pra baixo, né? Agora, o próximo passo é esse aqui, ó, unir esses pontos. Então, tá o seguinte, vou pegar um lado aqui e vou marcar o meio, só pra ficar uma coisa mais certinha nas medidas. Vou usar o isqueiro aqui pra selar e fazer isso daqui, ó. Lembrando, vou fazer os lados iguais, então, se eu usar essa parte direita por cima nesse pedaço, do outro lado a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó. Então, aqui eu coloco a marcação que eu fiz aqui da metade da fita, né? Dessa forma. E agora, eu marco o meio aqui desse encontro, né? Então, aqui eu faço isso. Ó, marquei o meio. Mas se eu tenho dificuldade de marcar esse meio, aí você dobra, né? Pra ter certeza se marcou certinho aqui, ó. Se tá certinho a metade da fita pra você, tá? Pronto. Fazendo isso, o próximo passo, né, é aquela voltinha que a gente dá pra fazer o amoro. A gente pega aqui, ó. Tá dessa forma, né? Então, eu pego aqui, vou passar por dentro, né? Passei por dentro, volto aqui por cima, dessa forma aqui. Então, esse pedaço aqui não tem dificuldade. Quem tiver, né, é só voltar aí, ó. Mas é passar por cima e deixar dessa forma aqui. Vou colocar aqui o alfinete, pegar a agulha e linha. E agora, vou dar oito pontinhos aqui. Só ajustar aqui pra alfinete ficar bem juntinho um do outro. E vou começar aqui por baixo. Fora da fita. Vou dar oito pontinhos, tá? Então, já foi um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Acabando da mesma forma, né, que começamos. Fora aí da nossa fita, ó. Passando um pouquinho aqui. Vou passar aí do outro lado. Vou puxar aqui, né, pra gente arrumar. Vou prender isso aqui melhor. Só pra ficar mais certinho, né? Vou pegar essa última pontinha aqui. E aí Finalizar aqui atrás. Dar um nozinho. Cortar aqui. Pronto. Uma lateral aqui já está pronta, né? Vou fazer a outra aqui da mesma forma. Quem tiver dúvida, né, é só assistir novamente esse pedacinho, voltar um pouquinho, mas o próximo lado, a mesma coisa. Outro lado aqui já pronto, do nosso amore vertido. Vou colar aqui com cola quente. Esperar secar um pouquinho. E agora, vamos fazer a parte superior do nosso laço, né? O laço que está por cima. Vou deixar aqui secando mais. Próximo passo agora, pegar nossos pedacinhos de 13 centímetros e fazer isso aqui, ó. Tá com a fita? Gira a fita. Aí, essa parte de baixo, você traz por cima dessa forma aqui, ó. Assim, tá vendo? Pontinha. Então, eu tô aqui. Então, se eu virei aqui, essa parte superior, eu pego essa pontinha e vou trazer aqui. Quando você trazer essa pontinha aqui, você vira aqui atrás e vai ajustar aqui pra ficar mais ou menos um centímetro sobrando, tá? Aqui, ó. Um centímetro. Aí, você vai prender aqui com o alfinete. Deixa eu prender aqui com o alfinete. Só pra ficar preso assim. E depois eu vou tirar o excesso. Vou ter prendido de lateral, porque eu vou ter que cortar esse pedacinho. Então, eu vou só chegar aqui. Dessa forma. Então, aqui tá desse jeito. Então, eu vou pegar outro pedacinho. Então, vou virar aqui. Vou trazer aqui por cima. Levei a pontinha. Levei a pontinha e vou lá na parte de trás. Só vejo se tá certinho. Mais ou menos um centímetro aqui, ó. Passando. E... Alfinete pra prender. Se ficar maior, né? Se você quiser medir, pra ficar mais certinho as suas medidas aí. Que, às vezes, você não consegue fazer no olhômetro, tá? Tranquilo. Só prender. Aqui, ó. Dois pedacinhos iguais. O outro lado. Então, o outro lado, né? É praticamente a mesma coisa. Nós fizemos aquele assim, ó. Viramos esse lado direito. Trouxemos assim. Agora, vamos virar nosso lado esquerdo. Então, vou virar aqui nosso lado esquerdo. E fazer isso daqui. Passar ele por cima, encontrando a pontinha. Porque aí vai ficar o contrário, tá? O mesmo processo de fazer, mas vai ficar o contrário do outro. Então, aqui é a mesma coisa. Vou prender com mais ou menos um centímetro. Então, pegar aqui. Tá vendo? O lado contrário. Mesma coisa, ó. Girar aqui. Cheguei aqui. O que eu faço? Como tá por baixo, eu passo por cima. Encontrando aqui. Só pra não embolar aqui a fita. Dessa forma. Quando você leva, já fica praticamente aqui, ó. Um centímetro, tá? Quando você vai virar a parte de trás. Vou prender novamente aqui. Mesma coisa. Ó. Temos aqui os dois pedaços, né? Para um lado. Os dois para outro lado. Agora, vamos tirar aquele excesso, né? Que é o pedaço que nós deixamos a mais aqui. Para acertar. Peraí que esse ficou até maior. Só ajustar ele aqui. Aí, vocês conferem, né? Para ficar tudo mesmo no tamanzinho nessa parte de trás. Para não dar diferença no tamanho do seu laço. Vamos virar as partes aqui, ó. Tá vendo? Sempre essa sobrinha que nós vamos tirar. E deixar a fita igual. Então, aqui eu vou cortar. Tirando os excessos. Selar agora essas quatro fitas, né? Bem seladinho. Mesma coisa aqui. Mesmo processo com as quatro partes. Tô unindo as pontinhas para ficar já juntinho que fica mais fácil. Pronto. Agora, vamos unir esses lados aqui, ó. Vou deixar sempre para fora esse lado que tá por cima. Então, esse aqui vai ficar do lado de fora. Vai ser montado desse jeito aqui o nosso laço, ó. Dessa forma. Tá? Esses partes que estão por cima. Sempre para o lado de fora do seu laço. Como ficou bem seladinho, eu vou tirar aqui o alfinete. Que a gente vai começar a alinhavar. Vou começar aqui por baixo, tá? Vou fazer igual ela fez. Por baixo. E vou dar cinco pontinhas. Então, já foi um, dois, três, quatro, cinco. Tá vendo? Acabou por cima. Comecei por baixo, acabei por cima. Outra mesma coisa. Vou continuar aqui, ó. E agora, o outro lado aqui, a mesma forma. Só que agora, esse eu comecei por baixo. Esse aqui eu começo por cima. Vou dar os cinco pontinhos, ó. Então, vai um, dois, três, quatro, cinco. Aí, eu vou acabar por baixo, igual eu acabei, comecei esse daqui, né? Pra ficar da mesma forma. Vamos unir aqui agora os dois, né? Puxar aqui o nosso alinhavo, ó. Ficando dessa forma aqui. Deixa eu deixar juntinho. Ajustar essas pontinhas. Passar aqui, prendendo todos. Prendendo aqui a nossa linha. Vou fazer o outro lado, né? Só pra não ficar nenhuma dúvida. Então, vamos lá. Aqui, ó. Esse lado, apertei aqui pra puxar, né? Ficou dessa forma. E só pra mostrar um detalhe pra vocês. Dá pra usar tanto desse lado, ó. Que fica bonitinho também. Ou desse lado aqui. Vou fazer igual dela nesse vídeo. Depois, eu vou fazer do outro lado pra vocês verem o resultado também. Então, vamos alinhavar esse daqui. Só vou virar o lado, fica melhor pra mostrar aqui no vídeo. Começar por baixo, né? Nosso cinco pontinhas. Já foi um. Um, dois, três, quatro, cinco aqui por cima. Começar por cima também. Um, dois, três, quatro, cinco. Pegar aqui as duas pontinhas. Pra acabar igual começou, né? Então, vamos aqui. Dá pra usar os dois lados. Um, dois, três, três, quatro, cinco. Então, aqui, vou prender. Dá um nozinho. Cortar aqui o excesso da linha. Vai ficar a pontinha solta aqui. E agora, vamos colar aqui com cola quente, né? Unir esses lados. Lembrando que a gente puxa um pouquinho, a gente amassa, né? Então, vocês dão uma arrumadinha no de vocês. Pra não ficar amassados. Então, a parte que tá por cima, nós vamos continuar deixando por fora, né? Vamos unir aqui com cola quente. Apertar aqui bem. Dá um tempinho pra cola, né? Que às vezes a gente não espera um pouquinho. Aqui já secou um pouquinho. Aí, você ajusta seu lacinho, né? Assim, pra ficar as dobras das fitas na mesma posição, né? Do mesmo jeitinho aí. Agora, vamos colocar ele sobre o nosso amor aqui, ó. Vamos colar. Depois, nós vamos ajustá-lo aqui. Essa cola quente. Colocar aqui, né? Meio com meio. Segurar um pouquinho. E agora, vamos ajustar aqui, ó. Lembrando, gente, deixar sempre mais ou menos iguais, né? Praticamente iguais essas voltinhas. Então, se esse aqui tá mais em cima, ó. Você ajusta aqui. Só pra ficar na mesma proporção também, né? Então, aqui eu vou colocar dentro da parte da nossa amora. Aqui também. Uma coisa que pode fazer, né? É dar um pontinho pra não ficar saindo. Porque às vezes a criança mexe tudo, né? Aqui. Mais pra segurança, né? Que a criança vai usar. Mexe um pouquinho pra não ficar saindo aí o formato, né? Então, aqui tá praticamente igual aos lados. Então, aqui eu já vou colar. Vou dar um pinguinho de cola. Vou descer a fita mais aqui. Vou dar um pinguinho de cola aqui. Só um pinguinho mesmo pra firmar essa lateral. Pra seu lacinho não perder o formato, né? Quando a criança usar e tal. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Descer aqui. Vou entrar ali e dar um pinguinho de cola. Bem pouquinho. Também. Pronto. Aqui já tá, ó. Desse lado aqui tá ok. Vamos só ajustar ali o outro lado. Mesma coisa. Essa voltinha aqui eu vou descer ela mais um pouquinho. Vou colocar aqui dentro. Olhando sempre se tá arrumado igual o outro lado, né? Ó. Tá ajustando com vocês aqui. Porque a hora que a gente aperta lá e prende. Às vezes sai da posição. E se acontecer, você sabe que você pode ajustar, né? Não vai sair, às vezes, 100% já certinho. Quando você acabar de alinhavar. Então, aqui. Ó, tá vendo que essa voltinha aqui tá mais por cima? Aqui também. Então, aqui eu vou fazer o quê? Aí, você pega, ó. E dobra ela antes aqui, ó. Aí, você já ajusta aqui atrás. Aí, já fica, tá vendo? A voltinha mais formadinha. Então, eu tô encaixando a fita pra não ficar embolada aqui atrás dentro da casinha do Amora, né? Então, eu vou dar o nosso pinguinho de cola também. Só ajustar aqui. Olha os lados. Ok. Pinguinho de cola. Deixa eu ver se mais aqui que subiu. Ok. Agora, aqui em cima, a mesma coisa. Então, eu vou aumentar essa voltinha aqui por cima. Já tá praticamente formadinho. Agora, eu só vou prender ele aqui também na nossa lateral. Igual eu fiz com os outros. Pronto. Agora, eu vou fazer a base do nosso lacinho. Tem 42 centímetros de fita. Pode usar o gabarito. Se não, você pega a fita, né? Você vai dividir em três partes praticamente desiguais. Vou deixar só uma pontinha maior. Ó, vou fazer isso daqui, ó. Não tenho, né? O gabarito. Não. Tem 42 centímetros ou o gabarito de 12, tá? É a mesma coisa. Então, aqui, ó. Vou deixar saindo um pouquinho. Pra fazer as pontinhas. E aqui está a nossa fita. Pronto. Fez assim. Aqui você já prende com o alfinete. Mesmo tamanho de cada lado. Colocar o alfinete aqui pra prender. Deixa eu pegar na mão, né? Pra não ficar na mesa. Aqui, pra você achar o meio, tá? E se você não tiver o gabarito aí de 12 centímetros. Pronto. Dessa forma. Agora, vamos alinhavar nosso meio. Pega aqui agora. Dobra aqui. Essas partes aqui. Encontrando. Não as pontas. Mas essas partes internas, tá? E alinhava aqui. Essa marcação. Então, dá uns pontinhos. Aqui eu nem conto muito, não. Tem que dar uns pontinhos mais ou menos nesse tamanho. Pra prendê-los. Mas se eu comecei por cima, eu só acabo por cima, tá? Então, aqui. Dá a voltinha. Prender aqui atrás. E vamos começar a finalizar nosso lacinho. Pra ele pegar o formato dele, né? Que tem lacinho que só fica legal depois que tá sendo finalizado. Hoje eu tô com a mania de prender as linhas aqui. Ok. Então, aqui tá dessa forma a nossa base, tá? A base é opcional também. Vocês podem fazer diferente. Vou colar aqui nosso laço. Meio da fita. E agora, vou começar a fazer o acabamento. Primeiro, eu vou encapar nosso biquinho de parto. Porque ele não tá encapado ainda. Só ajustar aqui pra não ficar torto, tá? Pegar a fitinha de 10 milímetros. Abrir aqui. E começar a encapar. Então, quem tem dificuldade, né? Já pode encapar junto comigo. Quem já sabe, pode dificular essa parte aí. Vou usar a cola quente. Passar aqui nessa voltinha. Com o dedo aqui mesmo, eu encaixo pra prender melhor. Já vou colocar aqui e cortar o excesso que vamos usar. Ficelar, né? Essa ponta. E vamos agora prender aqui. Essa parte eu vou até esquentar um pouquinho com o misqueiro. Pra grudar mais ainda. Pronto. Agora, vamos colocar aqui no nosso bico de parto. Colocar do contrário. Cola quente. Bico de parto. Segura um pouquinho. Tá vendo que eu falei que podia ser de 6.007? Porque olha o 6.00, como fica, né? Esse tamanho menor. Mas aqui já tem uma cliente que quer. E ela gosta sempre de bico de partos menores. Porque também ela faz encaixe na tiara. Então, agora vamos... Finalizar com a de 10 milímetros. Começar dentro do bico de parto. Essa parte aqui, gente, sempre coloca... Espera secar um pouquinho, porque você vai puxar a fita, vai sair, fica torto. Então, colocou aqui, ó. Dá um tempinho pra cola. Quando tiver seguro, você continua. Então, aqui, já passei a cola, né? Vou aqui olhar onde nós vamos passar essa fita. Ó, como já muda, né? Já dá um formato aqui ao laço. Então, aqui, segura um pouquinho. Segura ali a cola. Agora, a mesma coisa aqui de lado. Vamos contornar dentro do bico de parto. Eu quero esse laço bem preso e seguro. Então, vou virar aqui. Eu vou passar cola nessa parte e aqui dentro do bico de parto. Vou puxar, que eu quero bem preso esse lacinho. Vou dar outra volta com a fita, justamente pra tampar, né? Quando a gente puxa um pouquinho a mais, ó, como que fica. Então, aqui, eu vou dar outra voltinha. Pra ficar um acabamento melhor nesse laço. E essa volta, né? Tampe a fita anterior aí, tá? Certinho aí na de vocês. Não deixa sobrando, não. Aqui. E agora, finalizar lá dentro do bico de parto. Passar aqui na lateral. Já fica abertinha, né? Cortar o excesso. Já vou passar cola aqui. E colocar aqui dentro. Aqui já vou acertar. E já vou prender aqui. Esconder a nossa emenda da fita. Ó, como que fica o acabamento, né? Bem discreto aí. Vou deixar secar um pouquinho. Vamos virar aqui pra gente arrumar essas pontinhas. Olha o nosso lacinho com que já está. Já tá com o formato aí, bem bonitinho. Então, aqui, vamos acertar as pontinhas. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui. Fazer uma curvinha oval. Fiz a curvinha pra cima, né? Então, aqui, a mesma coisa. Então, se é pra cima, eu deixo a pontinha aqui sobrando, eu vou entrar aqui. Mesma coisa. Só que esse lado aqui tá menor. Então, vou tirar um pouquinho mais desse daqui. Só pra ficar na mesma proporção, tá? selar. Selar. Selar aqui também. Depois, vamos fazer o detalhe nessa pontinha. Então, nosso lacinho já está dessa forma aqui. Vamos agora fazer nosso lacinho lateral. E depois, nós vamos colocar o detalhe aqui da borboletinha. Lateral, vou fazer um lacinho cruzado aqui, ó. Vou cortar aqui. 10 centímetros, tá? Quatro pedaços com 10 centímetros. Vou fazer um, aí o outro passo sem gravar, porque esse aqui é bem simples. Vou pegar esse aqui, ó. Selar. Fazer um cruzadinho de círculo, que é mais fácil pra vocês. Então, pega a pontinha, faz um círculo. Pega o outro lado, a mesma coisa. Pode escolher outro modelinho de laço, colocar lateral? Pode colocar, tá? A critério de vocês. Então, aqui você pega, né? Um lado e outro. Quem quiser deixar maiorzinho, né? Pode fazer também. Ó. Pega a parte do meio aí, do encontro. Um dentro do outro. E agora, dá só um pontinho aqui mesmo, só pra unir, né? Não dá nem pra dar vários pontinhos aqui, não. Porque além de ficar grosso, é... Fica duro, né? Pra puxar. E nós usamos cola quente, ó. Então, aqui mesmo é só pra unir, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou dar um laço aqui. Puxar pra ficar assim. Eu vou prender aqui atrás. Fazer o acabamento com a fitinha de 10 também. Passar aqui pela frente. Lacinho simples, tá, gente? Ó. E finalizar da mesma forma. Não selei a fita antes, né? Saiu um fiozinho, mas você pode selar agora, ó. Aí, você deixa ela bem coladinha aqui. Uma na outra. Pronto. O lacinho tá dessa forma aqui. Aí, você põe na lateral aqui do seu laço. Você ajusta aqui, né? Põe aqui de lado pra vocês verem melhor. Ó. Dessa forma aqui. Vou pegar a pontinha, deixar virado pra baixo. Vou prender ele dos dois lados aqui, ó. Desce e desce. Passa um pouquinho de cola aqui. Outro aqui. E prender assim. Vou fazer o outro lado aqui a mesma coisa, tá? Já coloquei aqui o outro lacinho, né? Os dois lados já estão prontos. Esse que eu já fiz tem um detalhe com o nosso strass. Usei a T6000. Vou colar junto com vocês esse outro lado aqui também. Ó. Aqui não tem erro, tá? É só passar a T6000 e colocar o nosso strass. Ó. Pra T6000. E agora eu pego o nosso strass. Vou usar aqui uma pinça pra auxiliar. Ó. E eu coloquei juntinhos aí os strass. Então, vou colocar aqui. Só vou empurrando agora, ó. Ajustando. Vou tirar a pontinha pra vocês enxergarem melhor. Ó. Depois eu vou ajustar. Passar mais um pouquinho nessa ponta. Prontinho. Deixa mais retinho. Que o outro deixei mais retinho. E agora dá um tempinho pra secar aqui o nosso T6000. Cortar o excesso. Deixa eu pegar a outra tesoura. Pra não usar a mesma que eu uso pra cortar a fita. Agora, né? Vou apertar um pouquinho aqui. Esse que eu deixei mais retinho. Aí você vem. Corta o excesso. Se tiver ficado o excesso de fita. Vou tirar essa pontinha aqui. Pronto. Cortar esse excesso de fita. E vou selar. Pronto. Só pra aparecer. Pra dar um charminho aí. No nosso lacinho. Agora, colocar a nossa borboletinha aqui no nosso lacinho. Vou abrir essa borboletinha. Apertar ela um pouquinho assim. Só pra asinha dela ficar dessa forma aqui, ó. Abertinha assim. E vou colocar aqui no centro do nosso lacinho. Colocar na diagonal, tá? Não vou colocar ele em pézinho assim, não. Vou colocar aqui de lado. Deixa eu segurar aqui pra não sujar de cola. Tirar esses fiozinhos de cola. Aqui, ó. Pode apertar novamente pra ficar abertinho aqui. E aqui está nosso lacinho pronto. Ficou dessa forma aqui o nosso Amora Couve, né? Espero que tenham gostado do passo a passo. Não é um passo a passo simples, mas... Olhando os detalhes, você consegue fazer perfeitamente aí. Esse aqui foi feito só na fita de gorgurão. Ficou dessa forma. Esse aqui foi o gorgurão com jeans. Esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, vão deixar o like de vocês. Vamos compartilhar aí também. Tchau, tchau.